Bom, senhoras e senhores, teremos agora a mesa de debates. Convidamos para moderar o trabalho o senhor Nelson Fonseca Leite, da Abrad, que estava aqui conosco agora, e os palestrantes José Nunes Almeida, da Coelci, João José Magalhães Soares, da Semig, e o senhor André Augusto Teles Moreira, da Electro. O senhor André Augusto substitui o senhor Márcio Henrique Fernandes, da Electro. Bom, a palavra será franqueada à plateia para perguntas e considerações, e aqueles que desejarem, pedimos a gentileza de solicitarem o microfone. Neste momento deste debate, só teremos as perguntas via microfone, não esqueçam de informar nome, área ou órgão que atua. Para moderar os trabalhos, com a palavra o senhor Nelson Fonseca Leite. Bom, vamos iniciar aqui, eu acho que temos que privilegiar aí as perguntas do público, eu queria saber se tem alguma pergunta, se tiver alguma pergunta, por favor, levante a mão, se identifique e formule a pergunta, lembrando sempre que a pergunta deverá ser feita utilizando o microfone. Boa tarde. Meu nome é Carlos Henrique, eu sou advogado, trabalho para alguns sindicatos de eletricitários, dentre eles o Sindicato Sul, que é o Sindicato de Eletricitários do Sul de Minas. A pergunta aqui é para o senhor João José Magalhães, alguns anos a ANEL criou índices de qualidade de energia, DEC e EFEC, com metas mais rígidas no decorrer de cada ano, com o intuito de melhorar a qualidade das redes, proteções e, consequentemente, a qualidade da energia. Mas isso parece que não aconteceu com a CEMIC, CEMIC não teria feito os investimentos adequados, nem de equipamento, nem de pessoal. Para atender a essas metas impostas pela ANEL, a CEMIC teria aumentado os tempos das proteções, principalmente na primeira curva, o primeiro ligamento automático, que protege tantos funcionários da empresa como também os terceiros. Para uma corrente de 100 amperes, por exemplo, a CEMIC teria aumentado o tempo de desligamento de 200 milissegundos para 35 segundos em média. Não tem ser humano que resista a uma tensão de 7.967 volts aplicada por 35 segundos. Isso coloca em risco a vida dos eletricistas, principalmente de linha viva e também toda a população, desde o menino que solta a pipa até trabalhadores da construção civil. Os 16 jovens de Bandeira do Sul, que o senhor mencionou, mortos pela rede da CEMIC em um trágico carnaval, foram expostos a esse tempo? Eu, Paulo, eu não vou entrar em detalhe, até porque aí seria mais que o pessoal da operação, mas o que eu sei te falar é que não houve essa decisão de forma, como vem sendo colocada até pelo CINHO do Sul, de forma aleatória não. Todos os ajustes feitos nos relés das proteções são exatamente do jeito que é feito na CEMIC e do jeito que é feito no mundo inteiro, dentro dos limites que os equipamentos suportam. Agora, quando eu mostrei aquele P&D, é exatamente para a busca que a CEMIC tem, que as concessionárias têm de fazer essa proteção. E aí não vou falar nem questão de tempo não, porque a gente tem que partir de uma premissa diferente dessa que você falou. A premissa toda nossa é de não ter ocorrência e nem de, por exemplo, o rapaz ter soltado aquela serpentina metálica, ou seja, as condições, todo o sistema é feito, a proteção do sistema é feita para dentro das condições normais deles. Quando você insere algo que não era previsto, não era condição, aí começam a ter outras situações, como, por exemplo, teclas, hotlining, os religadores que estão sendo implantados agora, é esse P&D que está sendo feito. algumas questões com relação aos comportamentos que são feitos, proibição de venda do material que causou aquela tragédia toda no Estado de Minas Gerais, foi criada uma lei para isso. Então, na verdade, aquilo não era previsto, nem na CEMIC, nem em qualquer concessionário do Brasil e nem em qualquer outro concessionário do mundo. As proteções utilizadas na CEMIC são em todos os concessionários e no mundo inteiro também, porque não existe uma condição diferente dessa não. E não foi para atender questões de anel, não. A CEMIC colocou dentro do que é padronizado, tecnicamente aceito, dos melhores procedimentos de engenharia que existem no Brasil e que existem no mundo também. Então, essa informação é diferente da informação que eu tenho, e agora eu não tenho como aprofundar mais que isso com o pessoal da operação. As informações que eu te passei são as que eu tenho e que eu posso te passar. Está ok? Obrigado. Próxima pergunta, por favor. Edson Martinho, da Abracopel. O Dr. Nelson falou de trabalhar com a criança, com a conscientização das crianças. O João José já citou durante a apresentação dele de um projeto que a Abracopel tem, que é um concurso nacional de redação e desenhos para as crianças da escola pública com o tema segurança e eletricidade. Não é uma pergunta, mas sim um pedido, porque não juntamos as forças e ampliamos esse concurso que já existe na terceira edição, feito aí por nós de uma maneira meio heróica. Mas, para que todas as concessionárias trabalhem esse conceito nas escolas das suas regiões também. E a gente pode premiar... O prêmio de jornalismo... O prêmio, desculpa, o concurso de redação, ele premia a escola, o aluno e o professor. Ou seja, envolve toda o pessoal e a gente faz a avaliação e premia quatro categorias. Então, seria importante aí a Abracopel também participar conosco e as concessionárias todas trabalhando conosco. Um prêmio que já existe, a gente só amplia ele. Ok? Então, uma solicitação. Bom, senhor Edson, obrigado aí por levantar o assunto. Eu acho que é uma prática muito interessante. Eu tive notícia aí desse concurso de redação e desenho. É um concurso que estimula as crianças a refletirem sobre o assunto, porque ao fazer uma redação sobre o assunto, desenhar alguma coisa sobre o assunto e eles têm que refletir sobre isso. Parabéns pela iniciativa. Eu vou pedir ao João José para fazer os comentários, tendo em vista que na área de concessão da CEMIG, eles têm apoiado essa prática. Ô Edson, vou até reforçar. E aí, com todos os presentes aqui, o que acontece? A Abracopel fez, o concurso está lá no site dela, inscrição gratuita para as escolas públicas todas. Qual que é o papel que nós fazemos na CEMIG? Normalmente, quando sai a inscrição, nós mandamos a Secretaria de Estado de Educação, todos os empregados, e divulgamos as inscrições. E eu queria que o que aconteceu na CEMIG acontecesse nas outras concessionárias. No primeiro ano, 80% das inscrições foram no Estado de Minas Gerais. Nós fizemos um incentivo gigantesco disso aí. E levar isso para as escolas públicas, gente, é um braço nosso que está dentro da escola através da Abracopel. Ou seja, nós não temos gasto nenhum com isso. A Abracopel já faz isso. O papel nosso é ir lá, criar um mimo, um prêmio, para entregar para aquela escola. É muito pouco para nós, concessionárias. E qual que é o papel nosso? A gente incentivar dentro da área de comunicação nossa em estar no site, pegar o link e mandar para a Secretaria de Estado de Educação, para os empregados e falar assim, gente, façam a inscrição, concorram, isso é aberto para todas as escolas públicas do Brasil todo. E é uma ação, no meu entendimento, o que nós fazemos como concessionária nas escolas é o que a Abracopel está fazendo através desse concurso de redação e desenho. Então, o que nós fazemos aqui é incentivar, eu posso que incentivem também. Só entrar no site da Abracopel e encaminhar para todo mundo. Não é isso, Eduardo? Só complementando, João, é... O Nunes, o... Oi? O Nunes... Está desligado o seu... Acho que está desligado o seu microfone. O Nunes gostaria de tecer algum comentário e aí depois a gente volta para os seus comentários. Não, ok. Eu só queria complementar que, na verdade, essa ação, ela continua repercutindo porque nós vamos entregar o prêmio, nós vamos à escola e movimentar a cidade. O José esteve lá conosco, foi em Mar de Espanha, uma cidade pequena, em Santo Antônio do Monte, onde a escola revive o assunto, ou seja, não é só durante o período que estão nos envolvendo, mas continua repercutindo o assunto. Pois não, doutor Nunes. A minha complementação é no sentido de a gente tem alguma experiência com concursos, com universidade, com inovação aberta, e realmente se não tiver o suporte de uma boa campanha de divulgação, você não consegue alcançar o objetivo final, que é efetiva a participação dos alunos, dos professores das escolas. Então, eu acho que é preciso que seja, digamos assim, pensado uma campanha que dê suporte, e certamente isso... Ok. Mais alguma pergunta? Muito boa tarde, pessoal, boa tarde a todos, parabéns a todos pela palestra, aos palestrantes, e eu gostaria de fazer uma pergunta... Seu nome, por favor? Me perdoe, é que eu me apresentei de manhã e eu me valei. Eu sou o Vicente, eu sou do Sinergia CUT, Sindicato STIEG, eletricitários de Campinas, sou diretor de saúde e segurança, sou funcionário da Electro, liberado, né, e faço gestão na base, né, como sindicalista e como saúde e segurança, né, o STIEG trabalha e atua em mais de 70 empresas, né, faz negociação e atuação. Então, eu faço gestão dessas empresas, saúde e segurança, né, na base, uma gestão direta com o trabalhador, vivenciando o que está acontecendo, né, ouvindo o trabalhador. O trabalhador, às vezes, com o seu superior, com o diretor, presidente, ele fica inibido. Com o nosso sindicalista, igual a ele, né, de chinelão, de shorts, às vezes, ele se abre, ele abre o coração. Então, a gente adquire uma experiência muito grande, né, do sentimento dele, por que ele está agindo daquela forma, o que levou ele a cometer aquilo, não importa se certo ou errado, né. Então, mais uma vez, inclusive, eu reitero, nós gostaríamos de participar e colaborar muito, de uma maneira positiva, né, para construir, certo, uma melhor qualidade de vida dentro das empresas, na área de saúde e segurança e outras áreas. Tá ok? Eu acredito que nós, todos nós sabemos, que nós vivemos num mundo capitalista, nós temos que dar resultado, nós temos que produzir, mas existe um limiar entre lucro, certo, existe uma linha muito tênue. E quando nós invadimos os direitos das pessoas, a intimidade, a privacidade, quando nós começamos a coagi-los e prejudicá-los, e isso, muitas vezes, é difícil de se enxergar numa organização, muito mais por diretores, presidentes, que têm milhares de atribuições, vamos dizer assim, né, e está vendo de lá de cima. Mas o ato dele lá em cima, se ele aperta lá em cima, exige mais produtividade, é um efeito cascata. Vai refletir lá embaixo, de uma maneira ou de outra. E se os seus supervisores e gestores não estão preparados, vai refletir de uma maneira muito negativa. Então, quando um diretor-presidente diz que ele não sabia daquilo ou aquilo outro, que ele não é responsável, ele está muito enganado. Ele é, porque foi ele que apertou lá em cima. Foi ele que apertou o parafuso. Então, a minha pergunta vai direto a qualquer um dos palestrantes, dos mesários, no sentido de... Veja bem, as empresas hoje, elas trabalham com produtividade. Certo? Como vocês veem a solução para produtividade versus segurança? Como lidar com isso? Certo? De uma maneira equilibrada. Porque, francamente falando, eu não estou exagerando, eu trago fatos. O que eu vejo na base é que essa linha excedeu. As pessoas, os funcionários do chão de fábrica, ele está sendo esmagado, ele está sendo coagido em muitos lugares. Não vou generalizar, mas aonde eu estou vendo isso? Está ok? Me desculpe mais uma vez, eu vou falar da Electro, pegar exemplo claro, porque eu sou funcionário de lá, certo? O senhor presidente estava aí, foi uma pena que ele foi embora. Olha, está aqui, um exemplo claro. Na Electro, a segurança é levada muito a sério. Vocês viram a palestra. Ela é muito levada muito a sério. Parabéns. A empresa é um exemplo, tem vários prêmios e assim por diante, certo? Parabéns. O funcionário que descumpre lá a parte de segurança, se ele é pego sem uma luva, sem óleo, ele é demitido. E acabou. É feito lá uma confrontação, tem o comitê de ética, código de conduta e assim por diante, ele é demitido. E a legislação permite isso. Venhamos e convenhamos. Está certo. Está ok? A empresa muitas vezes resolve o problema. Só que está aqui, olha a situação aqui. No dia 30 de janeiro de 2014, antes dessa data, aconteceu um curso de motosserra lá em Itapeva. Esse curso tem a carga horária de 40 horas. Os supervisores exigiam que a pessoa que deu treinamento, que também é um funcionário preparado para isso, desce em 4 horas. Motosserra. Vocês sabem que é uma motosserra, né? Todo mundo sabe do perigo que é lidar com aquilo. Ele foi obrigado a dar o curso de 4 horas, as pessoas foram obrigadas a assinar o certificado de 40. Está ok? Estamos cobrando isso, assinado, protocolado na empresa, desde o dia 30 de janeiro. Não tivemos resposta, não foi tomada atitude. Esses coordenadores que fizeram isso, obrigaram, nada foi feito com eles. Imagina os funcionários, como que eles veem? Tudo que são pegos, eles são punidos veemente. O coordenador faz o que quer. O coordenador fala sobre segurança com a exime excelência, como o nosso presidente falou. Só que lá na prática, no campo, quando o alimentador está fora, muitas vezes ele manda bater sem correr a rede, põe fogo, às vezes, na floresta. E mata, que nós já encontramos lá. Então, gente, com todo respeito, eu não quero aqui atacar, eu estou trazendo exemplos claros. Infelizmente, eu estou trazendo só da ELEF, que é onde eu atuo lá. Certo? Eu não queria fazer isso só. Eu queria trazer de outras empresas. Mas é lá que eu faço a maior gestão pesada. A realidade lá da base, o que está acontecendo, não é a realidade, muitas vezes, do que os senhores diretores e presidentes enxergam. Não é a mesma realidade. Com todo respeito, o que a gente vivencia lá na base, não é... Vocês não têm tempo para correr a base, igual eu, certo? Eu sou liberado, vocês têm mais atribuições, mas não é a mesma coisa. Nós temos uma distância muito grande entre a presidência e o que está acontecendo na base. Gente, estamos aqui para colaborar, para ajudar e não para atacar. Nós temos que caminhar muito, porque nós temos um bem comum, que é a vida, a qualidade de vida, o bem-estar, o bem social, que a pessoa volte para casa feliz com a sua esposa e com os seus filhos. Está ok? Então, essa é a minha pergunta. Como nós vamos lidar com produtividade? O funcionário hoje trabalhando na linha energizada, a linha viva, ele tem que dar produtividade. E ele, se ele for num serviço e reprovar, muitos coordenadores não preparados fazem o seguinte, uma dupla vai lá e reprova, a outra vai lá e aprova o serviço e faz, muitas vezes com medo do chefe, por algum motivo, ou tem mais habilidade. Aquele que reprovou, o coordenador chega para ele e fala, poxa, mas vocês sempre reprovam o serviço, hein? Caramba, hein, rapaz? O que nós vamos fazer? Então, muitas vezes, o cara é coagido, às vezes ele não tem habilidade, ele é coagido. Ele se nega, às vezes, na próxima vez ele vai e faz esse acidente. Então, gente, eu estou dando um recado sério para vocês, muito sério, com todo o respeito. Me desculpe pelo tempo, muito obrigado. Essa pergunta é a qualquer um de vocês. Algum dos representantes aqui gostariam de responder? César, eu gostaria, aí, Vicente, só esclarecer, eu vejo muito os sindicatos colocando, na verdade, não é produtividade, produtividade todos nós, temos e temos que ter mesmo, a diferença que vocês falam é produção, nenhuma empresa cobra produção do jeito que é colocado. Agora, produtividade, a produtividade, na verdade, é você ver como que as coisas estão acontecendo, então, tem uma diferença aí. Agora, nenhum de nós é irresponsável, nenhum de nós é louco, quando você fala assim, da distância que existe entre a uso de direção e os trabalhadores, eu vou falar por mim, eu comecei na CEMI como aprendiz de eletricista, eletricista, técnico de operação, técnico de manutenção, engenheiro, engenheiro de manutenção, até chegar na gerência de segurança do trabalho. E hoje, o meu convívio é com os eletricistas da mesma forma, o Ricardo está aqui, o Ricardo é do CENG de Minas Gerais, ele comentou sobre o pacto que nós fizemos lá, com as centrais sindicais, até um dos sindicatos na última reunião, ele reivindicou o pacto, como sendo daquele sindicato, e eu falei que não é do sindicato, é dos trabalhadores, e a CEMIG assinou com os sindicatos, é sentar, os representantes sindicais, aí Ricardo, se tiver alguma coisa diferente, se você quiser complementar, CEMIG sentar com os representantes dos trabalhadores, e também com os trabalhadores, não foi só com os sindicatos, o primeiro assunto colocado pelos sindicatos, foram alguns problemas que estavam acontecendo na linha viva, foram 60 e poucos problemas, junto com os trabalhadores, então nós ouvimos os sindicatos, ouvimos os trabalhadores, existiam algumas distorções, entre o que o sindicato falava, e os trabalhadores falavam, que isso é normal, como também o que a empresa falava, os trabalhadores falavam, só que isso foi de uma maturidade muito grande, foi o primeiro pacto de saúde e segurança, que existiu no Brasil, foi no CETO elétrico, foi na CEMIG, e está se vindo como um amadurecimento muito grande, mas esse trabalho as empresas têm, mas qual foi a primeira combinação nossa com o sindicato, o Sérgio Ricardo está aqui e fala assim, não se fala nada diferente de saúde e segurança nesse grupo, e assim vem sendo tratado, quando desviava para um outro assunto, o que a gente fazia? Parava tudo, retomava e falava, nós vamos discutir saúde e segurança, não vamos falar de aumento, vamos falar de salário, não é produtividade, é diferente de produção, não existe a produção, nós até afinamos esse discurso dentro deles lá, porque o que nós queremos foi muito visto aqui, de investimento, de procedimento, de tudo, agora, hoje, não é só no CETO elétrico, as coisas todas vão somatizando, vão somatizando, somatizando, e isso que você colocou aí, até da ELECT, eu pedi para falar, até por não ser da ELECT, acho que é mais fácil eu falar isso, porque esse mesmo tipo de coisa foi trazido lá para a CEMIG também, questão de certificado, contratado, tudo mais, e todos esses casos trazidos, Vicente, as empresas tratam e tratam de forma muito séria, até pela responsabilidade que cada um de nós tem, agora, se existe essa questão, não é só protocolar não, que às vezes, eu passo por isso também, vem uma carta lá, que é protocolada, a gente tenta entender o que é a carta, e tem que ser mesmo, dessa forma, quando chega alguma denúncia, nós vamos apurar, tudo mais, e às vezes, é a mesma forma que você está falando, e aí, espero que você não ache, que eu estou te desrespeitando, mas, os sindicatos colocam, aqui é o menor, já protocolamos, protocolamos, mas, às vezes, está tratando, enquanto está tratando, mas, isso, o supervisor é chamado, o coordenador é chamado, e o assunto, ele é tratado, e eu queria muito, nesse tema, a saúde e segurança, até aqui pela ANEL, na frente de vocês, é o único tema, que ninguém pode levantar bandeira, nenhuma diferente de saúde e segurança, nós estamos juntos aqui, a ANEL está viabilizando, isso aqui é para sentar junto, e tentar resolver, e mostrar o que as empresas estão fazendo, as demandas que vocês vão trazer, os trabalhadores, para a gente criar uma força, para resolver um problema, que ele não é difícil de resolver, ele é trabalhoso, mas ele não é difícil, e se tiver discurso diferente, do que a boa vontade, de fazer as coisas acontecerem, nós não vamos caminhar, e aí, pela condução da ANEL, eu peço muito assim, ouça as empresas, os sindicatos, os trabalhadores, os órgãos todos, para a gente fazer, desse momento, não isso aqui, um palanque de denúncias, tanto de vocês, quanto da gente, nós temos que sentar, e resolver, que o Electro, chegou lá, trouxe esse problema, eles vão tratar, pode ter mal entendido, pode ter um problema, pode ser uma reciclagem, nós tivemos casos, de poucas horas, que era reciclagem, não era treinamento, não, e que foi esclarecido, então gente, só para não me alongar, muito mais do que isso aqui, eu só peço a seu Vicente, nós entendemos o que você colocou, mas o objetivo de todo mundo, é tratar esses problemas, e nós, como empresa, eu te falo com muita tranquilidade, nós tratamos, e tratamos muito bem isso aí, talvez vocês queiram, no tempo mais rápido, mas tem que ter apuração, tudo mais, mas nós temos tratados. Edson, André, você quer comentar alguma coisa? Bom, só para complementar, primeiro, vou reforçar aqui, o convite, que o próprio Marcio fez, quer dizer, de conhecer Electro, eu acho que conhecer Electro, não é ir na sede, é ir no campo, e conversar com as pessoas, então assim, até para ter, um pouco mais de sensibilidade, sobre todos esses assuntos, que nós estamos tratando, seria importante a gente ir lá, a gente faz isso, a diretoria da Electro, vai pessoalmente, no campo, e a gente sabe que nem todas as empresas fazem isso, então a gente está sempre acompanhando as atividades, agora, a gente está longe de perfeição, acho que esse assunto de segurança, a gente precisa sempre se aprofundar, e trazer melhores práticas, vou dar o exemplo das câmeras, que o nosso colega ali trouxe, da Coelce, nós fomos lá na Ampla, colocamos lá para os nossos colaboradores, eles solicitaram isso, fomos lá ver, os próprios colaboradores solicitarem a implementação, nós estamos fazendo um piloto, levamos para a discussão junto com o sindicato, eu acho que nós estamos tratando da melhor forma possível, eu tenho certeza que nós vamos chegar a uma solução adequada, para que sirva, de referência, e a gente consiga avaliar cada vez mais, e aprimorar as técnicas nossas, as metodologias, em prol da segurança, Então, eu acho que é o recado para nós aqui todos, cada vez mais, a gente não pode descuidar a segurança, é um desafio diário, então, acho que isso fica como lição para todos nós aqui. Nunes, você quer fazer algum comentário? Final, nós estamos já chegando no final aqui, eu recebi um aviso aqui, que nós temos mais dois minutos, se você quiser fazer seus comentários finais, aí a gente já... Eu acho que realmente é polêmico esse tema que é colocado da produtividade em relação à segurança. Se a gente entende segurança como um requisito do fazer certo, eu acho que não há conflito, embora nós sejamos muito questionados com relação a isso. E o direito de recuso que foi falado, na minha opinião, é um ganho para a empresa em termos de segurança, e em vários outros. Agora, é lógico que quem recusa fazer uma tarefa, qualquer equipe, qualquer profissional que recusa fazer uma tarefa, que pode ser por não sentir-se preparado, ou por não ter condições adequadas para executá-la. No caso de não sentir-se preparado, ele tem que buscar o preparo, a empresa tem que oferecer o preparo. Então, o direito de recuso, ele não é infinito. Mas o que eu queria colocar era a experiência que a gente teve com o direito de recuso, que não era praticado, porque, como o Vicente colocou, havia um receio de recusar. Então, fazia a qualquer custo, fazia sem segurança. A gente teve isso no diagnóstico. Mas tivemos depois uma realidade em que o direito de recuso é praticado, é aceito, agora, isso não significa que ele seja eterno. Que uma equipe possa eternamente estar recusando não ter condições de resolver, de executar uma tarefa. Entendeu? Esse é o sentido. Era isso. Eu queria... Eu queria... É, nós estamos já em cima da hora... Mais uma, então. Tá. Cadê a... Tinha uma pessoa inscrita ali. Boa tarde. Joaquim Rolim da Eletrobras Acre. Eletrobras Distribuição Acre. Então, primeiro, parabéns para a ANEL, para a BRAD, pelos palestrantes, pelo evento. A gente viu aí as melhores práticas. A gente viu resultados. A minha pergunta é, no sentido de... Inclusive, falasse um pouco sobre o Norte, que a gente viu que eu sou do Norte e vi que está devendo aí no resultado com a população, mas que dá uma notícia já positiva. O Estado do Acre já teve uma melhoria substancial nos resultados do primeiro semestre de 2014 comparando com o 2013. Nós temos debruçado sobre esses números que realmente são maiores do que a média nacional, mas temos trabalhado forte para reverter essa situação. E, então, a pergunta é, como acelerar esses resultados, que a gente vê que está em uma trajetória de melhoria muito positiva, e como uniformizar? Então, perguntas. Seria viável algum tipo de requisitos mínimos, vendo-se as características regionais de cada empresa, de cada Estado, ou teria uma outra solução melhor? O fato é que eu entendo que precisamos acelerar e uniformizar as melhores práticas. Ô Joaquim, eu concordo que nós precisamos de acelerar e uniformizar, e uma das maneiras é a realização de eventos desse tipo para compartilhamento das melhores práticas. Eu acho que, na medida em que aquelas empresas que têm melhores práticas de gestão conseguem mostrar o que estão fazendo, e os resultados atingidos, elas servem de inspiração para as outras obterem melhoria. Esse é o objetivo do... Eu creio que esse é o objetivo da ANEL, esse é o objetivo do programa de benchmarking da Abrad, esse é o objetivo comum. Aliás, se existe um tema em que nós podemos, todos, todos, empresas, acionistas, trabalhadores, sindicalistas, todos, população, ter uma visão compartilhada do objetivo comum, é esse objetivo de proteger a vida. Eu acho que o objetivo de proteger a vida é um objetivo comum a todos nós. e nós temos que lembrar que não existe nenhum motivo, nem urgência, nem emergência, nem qualquer outro fator pode ser alegado para a gente ter que fazer algo desrespeitando as normas de segurança. Ok? Bom, tem mais uma pessoa aqui que a gente tinha prometido de deixar ele falar no encerramento aqui. agora... É, ela é que teve que sair em função do voo, porque agora tem várias pessoas que têm voo agora, então... E na Celesc, lá em Santa Catarina, está muito alinhado com a terceirização na atividade fim e a subnotificação de acidentes na questão da terceirização da atividade fim. Então, como o representante da Coelce fez uma intervenção no início da apresentação dele, dizendo que o alto índice de terceirização na empresa não era inversamente proporcional à qualidade que ele apresentava da segurança na empresa, e nós temos conhecimento que a Electro tem um movimento de primarização ao longo dos anos que dialoga com um pouco do crescimento da qualidade, e como isso foi tratado hoje de manhã, eu queria provocar o representante da Electro para fazer não um contraponto, porque eu não estou aqui para dizer que você está mentindo ou falando a verdade, eu estou questionando que pode existir, sim, alta terceirização com qualidade, mas que não é a nossa realidade, e que por conta disso, por conta de outros exemplos, a gente gostaria de ouvir outros pontos de vista, talvez o representante da CEMIC, se quiser fazer uma fala nesse sentido. Leandro, eu vou ter que interromper, porque o pessoal já está me pressionando aí por causa do tempo. onde você quer comentar alguma coisa? Nós já estamos já com tempo esgotado, tem várias pessoas que... Querer eu vou querer sempre, agora não sei se há tempo, eu posso falar com o Leandro a parte, se quiser. Eu acho que talvez fosse melhor, depois do evento, vocês conversarem a parte. Ok. Ok? Então, eu acho que nós podemos considerar encerrado aqui o painel, agradecer a presença de todos que estão ouvindo esse painel, e passarmos aí para a fase de encerramento. Muito obrigado a todos, obrigado aí ao Nunes pela participação, obrigado ao João José, obrigado ao André da ELEC, que teve que sair antes aí, e obrigado aí por a contribuição de todos os que ofereceram perguntas, o Carlos Henrique, o Edson, o Vicente, o Joaquim, o Leandro, pela contribuição que apresentaram para enriquecer o nosso debate aqui. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigada.